Todo mundo sabe, infelizmente a gente perdeu o Enes no ano passado, vítima de Covid, né mano? E foi muito... Mano, é foda, né mano? Não é que foi foda, é foda e sempre vai ser, porque mano... Não dá pra acreditar ainda, na real, viu mano? Não dá, mano. Daqui a pouco vai fazer um ano, tá ligado? Vai fazer um ano já. É... Tanto que o ano passado, assim, o ano passado, né, com essa pandemia, a gente até por precaução e por não saber, né mano? A gente se viu poucas vezes no ano passado. Ele colou em casa algumas vezes, tipo... Ele colou quando ele foi filmar uns takes do clipe, desse clipe póstumo que a gente lançou no aniversário dele agora, esse ano, né? Que é o das Fudidas Ruas de SA. Ele fez uns takes lá em casa. Nós surgimos das Fudidas Ruas de SA. Um pouco antes ele colou também, acho que ele foi pegar o microfone, foi fazer alguma coisa, mas tipo, jogou muito rápido, trocava uma ideia ali na rua mesmo. E a gente, a gente teve um contato um pouco maior, assim, na pandemia, foi quando ele falou, puta mano, ah, eu trumbei ele porque ele tava apresentando uma live, uma live lá em Santo André, lá, o projeto de som de casa. Sim, sim. Ele era o MC da parada, ele que apresentava. Teve o Dexter? Teve o Dexter. Eu tava assistindo. Aí eu colei com o Max B.O., né? O Max B.O. fez. Eu colei com o Oji também, né? Que eu trabalho com os dois MCs. Certo. E... E aí o Enes falou, puta mano, vai ter a minha live aqui também, foi uma live comemorativa de 30 anos de carreira dele, tá ligado? E aí, tipo, juntamos a galera do Hip Hop de Mesa, o Capriê, aí teve o Rodrigo Góes de Mogi como convidado, tá ligado? Fizemos um, foi uma comemorando ali, mano, mas, né? Tomando todo, né? Tomando os cuidados ali e tal. Essa live foi nas vésperas do 20 de novembro, né? Feriado. Sim. E aí eu lembro que passou uns dias, aí o Enes tava milhão, né? Porque ele tava saindo candidato a vereador, né, mano? Em Santo André. Certo. Ele tava saindo candidato a vereador e ele falava, mano, cuidado, mano, né? Não, DJ, tá tranquilo, né? E tal, porque o Enes, o Enes, ele era diabético, né, mano? Então, era um grupo de risco e tal, né, mano? Falei, como é que tá diabético? Falei, não, tá controlado, é tudo certo, pá. Ele tava de boassa, né? Sim, sim. E aí eu lembro que teve um protesto, teve um protesto no Carrefour, né? Dos seguranças que assassinaram o cliente, né, mano? E o Enes foi nesse protesto também. Eu acho que já tinha rolado o bagulho da campanha dele. Enfim. Mano, eu lembro que foi assim, eu acho que no dia 27 ou 28 de novembro, ele mandou uma mensagem e falou, mano, não tô bem, não tô dormindo, não tô mal, não tô legal, tô indo pro hospital, né, tá ligado? Eu tenho esses ódios até onde ele fala, aí ele falou, puta, mano. Eu falei, mas e aí, né, você quer que eu voe aí? Não, tá tranquilo, tal, tal, tal. Aí, mano, passou 27, 28, aí eu mandava as mensagens pra ele e ele não respondia mais, tá ligado? Falei, pô, vou dar um salve na Adriana pra saber qual que é. Falei, Adriana, eu tô tentando falar com o Enes, mano. Ele falou que ia internar, que... Ela falou, meu, ele já tá no hospital de campanha. Tipo, isso foi na sexta-feira, na segunda-feira, ele já tava no hospital de campanha. E aceleradão, porque... Dia 11 de dezembro, a gente ia fazer uma live com o Happywood. Ia ser Happywood e hip-hop de mesa, tá ligado? Sim, sim. E ele lá, aceleradão, mandando... Escrevia uns bagulho no papel, tirava foto, mandava, tá ligado? Pela irmã dele, pra... Ô, DJ, vai fazendo isso, 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 papapá, papapá. Já vai ensaiando com os caras, porque quando eu saio, eu só ensaio e a gente, pumba, faz. Né? Tipo, né? É. Né? E... Tanto que a gente... E aí era maior treta pra falar, Porque era uma chamada de vídeo específico, Era um bagulho específico lá do... Não era uma chamada de WhatsApp, tá ligado? Era todo um rolê lá. Um aplicativo lá. Então, aí foi a última vez que a gente se falou, Inclusive, eu falei pro Tenez, Mano, na boa, cara. Cuida da sua saúde, Eu acho que você tem que ficar tranquilo aí. Já falei com todo mundo, sabe? Nós vamos derrubar essa live. Não vai ter essa live, mano. Você tem que estar bem pra fazer. É... Até porque você vai sair, mano, Você vai ter que cumprir uma quarentena aí de uns 15 dias. É, mano. Já vai passar a data da live, irmão. Exato, exato. E aí ele... Puta, mano. Eu falei, é, mano. Se acalma. Aí não consegui falar mais, Porque... Aí, né? Todo aquele bagulho que a gente sabe Que rolou com um monte de gente. Caiu oxigenação, Tal, tal. Entubou. Muito doido, tipo, Desse oito todo. E eu sempre trocando ideia com a Adriana, né? A Adriana, a irmã Daniela, Sempre passando as informações e tal. Aí, o dia que ela falou Que ele foi... Que ele foi entubado. E aí que ele ia ser transferido pra Santa Casa. Falei, puta, mano. Fudeu, tchau. Tipo, desesperado. Isso foi, tipo, Uma semana, cara. Uma semana. O Edna vai... Acho que ele foi pro hospital de campanha No dia 30. Ele faleceu... 16, 17 de dezembro. Mas, assim, Eu fui saber depois de uma... Quase uma semana que ele tava internado Que o pai dele também tava. Tá ligado? Eu falei, Que a Adriana falou, Puta, tô transferindo o meu pai também. Eu falei, pô, mas seu pai não tá em casa. Sabe? Acho que naquela correria De tanta gente, né? Ela acabou Não falando. Não me falou. Enfim. Falei, caraca, Adriana. Seu pai também, mano. Pra mim, ele tava em casa. O cara tava na sua casa. Ele falou, não, meu pai também tá. Tipo, eles internaram praticamente juntos. E aí, teve o desfecho que teve, né, mano? Foda. Foda pra caralho, né, mano? E vocês que compareceram. Vocês são a nossa vida. Vocês são o nosso coração. Pode acreditar. Muito obrigado por ter ido a você. E aí, enfim. E aí, enfim. E aí, enfim. E aí. E aí, enfim.